Fala pessoal, bem-vindos a mais um Cozinha Nerd. Pessoal, hoje o vídeo tá um pouco diferente do tradicional. A gente vai tentar fazer a casa de biscoitos. Aquela que você já deve ter visto nos filmes americanos ou aqueles seriados e tal, que o pessoal monta e faz aquela casinha linda, maravilhosa. A gente comprou um kit nos Estados Unidos na última viagem que a gente fez, mas precisamente esse aqui, sinceramente, não faço ideia do que eu vou encontrar, eu vou fazer um unboxing junto com vocês, não sou especialista nesse negócio de confeitaria ou cake design, mas com certeza esse vídeo vai ao ar, tanto é que vocês estão vendo. Se vai dar certo, eu não faço a mínima ideia, a gente vai descobrir juntos, beleza? Vamos lá! Para, 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 calma aí. Antes da gente começar, você já deu o seu like aqui embaixo? Clica aqui, clica em gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, beleza? Se inscreve aqui também, para você ser avisado sempre que a gente publicar um novo vídeo. Vamos nessa! Agora, vamos abrir a caixa e descobrir o que tem aqui. Para mim, tudo é uma novidade. Vamos lá! Vamos ver o que tem nesse negócio. Bom, a gente tem aqui uns, aqueles pinguinhos de chocolate, a gente tem aqui uns docinhos aqui que parecem ser para enfeitar a parte de cima, né? E, em volta... Ah, não! Esses negócios aqui estão aqui, ó! Esses negocinhos verdes aqui estão aqui. Isso aqui fica aqui embaixo, né? E em cima também. E, ah, as pinguinhas estão aqui também. Beleza! Um chocolate, que aqui no calor do Rio de Janeiro vai ser uma beleza, né? Também? Para fazer a porta e a parte de cima. Isso aqui, meu Deus do céu! Tá água! Água! Vamos ver como é que isso aqui vai ficar também. E aqui são os biscoitos. Ah, aqui, ó! Aqui, ó! A parte de baixo. Parte de baixo aqui do... Da casa, com a porta e tudo mais. Beleza! Então é isso! Então, pessoal! O primeiro passo que está escrito aqui é para a gente apertar bem esse negócio aqui, que deve ser muito duro lá na temperatura dos Estados Unidos, que nessa época está entrando já... Já entrou, acabou de entrar no inverno. Só que aqui no Rio de Janeiro está um calor literalmente infernal! Isso aqui está simplesmente água, então já não é necessário fazer mais nada. Por outro lado, a instrução não fala nada, mas o chocolate está completamente mole. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho na geladeira só para dar uma leve endurecida para a gente poder trabalhar com ele no final. Vamos abrir o biscoito. Beleza, pessoal! A gente identificou, então, pela instrução aqui, que aqui a gente tem a base. Aqui a gente tem o telhado. Eu quase confundi com a parede, quase que eu faço besteira. Aqui a gente tem a parte da frente de trás da casa e aqui as paredes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar isso aí e separar esses pedaços. Aproveitar que soltou um pedacinho, deixa eu provar se esse negócio é bom. Porque eu admito que eu não vou provar esse negócio, não, porque ele é muito bonito para ser comido agora. Nada de mais. Pronto! Aqui estão os pedaços da nossa casa cortados. Pessoal, agora a nossa cobertura. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar um cortezinho aqui, só dando uma olhada aqui na instrução. Cortar só um pedacinho aqui. Tem que jogar para baixo. Pronto! Vamos ver se esse aqui é o tamanho ideal para a gente começar. Pegar a nossa base e colocar a cobertura. Beleza! Beleza! Agora a gente vai colocar a cobertura nas laterais. Beleza, pessoal! Agora, de fato, eu vou começar a montagem. Beleza, pessoal! Agora, olha a ironia. Eu vou colocar a cobertura na cobertura da casa. Vamos fechar a nossa casinha. Vamos fechar a nossa casinha. e estabilizar ela, para depois a gente poder decorar. O curioso é que a caixinha não fala como decorar. A gente vai ter que olhar a foto e tentar fazer igual. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá! E aí Música Música Vocês perceberam aqui que aconteceu um pequeno acidente aqui na minha cobertura, né? Eu tô tendo que trabalhar que ela simplesmente abriu aqui na lateral, ó. Mas não tem problema. A cozinha é feita de desafios. E a nossa função é desbravar todos eles, não é isso? Então vamos lá, vamos na mão, na nossa cobertura. Até o negócio ficar. Esse negócio assim bonitinho e tal, é muito legal e tal, mas a neve não cai desse jeito. A neve cai como? A neve cai do jeito que eu coloquei. Assim, totalmente espalhado e tudo mais. E é assim que vai ficar. Olha como tá bonito. A neve cai do jeito que eu coloquei. A neve cai do jeito que eu coloquei. Chegamos ao final de mais um vídeo. Vocês repararam que a gente teve um pequeno problema no bico que acabou atrapalhando um pouquinho da gente fazer aqueles desenhos, coisas mais bonitinhas, né? Mas eu acho que no resultado final até que ficou bem melhor do que eu tinha imaginado, né? Pra quem realmente não tem muito jeito pra poder ficar fazendo aqueles desenhos até que no final ficou uma casa bem bonitinha, não é não? Comenta aí embaixo. Fala pra gente o que vocês acharam. Não esqueçam também de curtir a gente lá nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Se for fazer alguma das nossas receitas, posta no Instagram com a hashtag Cozinha Nerd pra gente poder ver e curtir, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Vejo vocês em breve. Tchau!